Quer saber por que o seu cão está caindo pelo? Por que tem queda de pelo? Por que tem pelo pela casa? Pelo demais é muito pelo. Cão saltando pelo. Daqui a pouco vamos falar sobre queda de pelo. Solta a vinheta. Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Sítio Bem Viver, canil de Moura Hotz Respondendo algumas perguntas que foram feitas em nossos comentários A pergunta é Por que o meu cão cai tanto pelo? Perca de pelo. Por que o cão perde pelo? Bom, como eu já tinha falado em vídeos anteriores Existem várias formas de eu estar percebendo Por que o meu cão está com essa perca de pelo? Lembrando que a perca de pelo ou mudança de pelo É extremamente normal, como nós já falamos antes Durante todo o período do ano O seu cão vai estar mudando pelo Do calor, na temperatura quente Ele vai estar com um tipo de pelo Na temperatura fria, nos meses mais frios Ele vai estar com outra pelagem Isso é natural Ele vai estar mudando o seu pelo Assim como nós mudamos de cabelo Nosso cabelo vai mudando no período dos anos Vai caindo, vai ficando mais grosso Vai ficando mais firme Assim também acontece com nossos animais Os cãos, eles vão mudando pelo Lembrando que essa quantidade de pelo Deve ser moderada Não pode ser aquela queda de pelo absurda Onde você pode estar observando ao redor do olho do pelo Ao redor do corpo do pet Falta de pelo Aquelas peladuras Se tiver realmente as peladuras Estiverem peladas Bem visíveis Realmente sim Será preocupante Não será uma queda de pelo normal Mas se você só vê o pelo pela casa O pelo pelo canil Aquele muito pelo Mas o seu cão não tem nenhuma falha No seu pelo Então é uma forma de uma troca de pelo normal Por que isso acontece? Isso acontece de várias formas Além da mudança do tempo De cada De cada Período do ano De cada Como eu tinha falado antes É bem natural Vai variar da alimentação Esse cão Ele pode estar Com a alimentação Não muito completa Ou excessivo Os dois vão estar sim Fazendo uma queda de pelo Causando sim A queda de pelo Se o seu cão Apresentar uma alergia Também vai estar perdendo esse pelo Como esse cão Ele pode apresentar alergia? Através de produtos químicos Que você possa estar limpando a sua casa Limpando a casa dele Água sanitária Que é boa Que é água sanitária Detergente Amaciante Sabão em pó O sabonete Que ele toma banho O shampoo Que ele toma banho Se não for realmente adequado Testado Dermatologicamente Para pet Isso também poderá estar causando Queda de pelo Se o seu cão Se molha demais Se ele toma banho demais Como o nosso caso Aqui no Cid Temos na lagoa Os pets se soltam Vão na lagoa Vão brincar Vão nadar Vão fazer exercício Então Se ele se molha demais Vai causar fogo na pele E esse pelo vai cair Também se o cão Ele não toma banho Frequentemente Se o cão passa de meses Sem tomar banho Isso poderá A oleosidade A cera da pele Poderá tampar os poros Fazendo assim Com que o pelo Ele morra Para de respirar E caia Ao fazendo um aumento De queda De pelo Também podemos observar Que as roupas As vestimentas O ambiente Onde o seu cão mora Dorme Também as roupas de cama Isso tudo pode sim Ser prejudicial E também Fazer uma grande diferença Na queda de pelo Alguns produtos Alguns tecidos Das caminhas de pet Ou os produtos Que você usa Para lavar essa coxa Lavar essa coberta O sabão Que você está usando Pode sim causar Uma alergia E fazer com que Esse pet Possa ter Este aumento Da queda de pelo Se o seu pet Estiver apresentando Coceira excessiva Por uma picada De um inseto De um pernilongo Por um carrapato Por uma pulga Ele também vai estar Se coçando Demasiadamente Neste local Causando sim Uma queda maior De pelo Por sarna Você deve observar A pelagem do seu cão Se não a sarna Fazer o controle Do banho Com medicamento Antissaricida Para proteger O seu pet Contra as sarnas cutâneas Isso também pode Causar Um aumento Da quantidade De pelo E o mais importante Que nós não podemos esquecer É levar o cão Para passear Cão estressado Cão preso Cão sem passeio Sem andar Ele também pode ter A queda de pelo Pela ansiedade Que ele vai estar apresentando Ele poderá sim Ter um grande distúrbio De queda de pelo Se o seu cão Ele é sedentário Também Então lembre-se De passear Com seu cão Regularmente Para que ele venha Se desestressar Às vezes Você só Finge que vai levar Ele vai passear Ou fala Ou ele tem A noção De que vai passear E não vai Ele se frustra Isso sim Causa uma grande Carga de estresse Nesse pet Levando a ele A perca De peso De pelos Também Se o seu cão Ele convive Cão macho E cão fêmea E ele vai estar Sempre no estímulo De acasalar Vai estar sempre Sentindo o esferomônio Dela Ela entrou no cio Você não colocou Para cruzar Isso também Vai causar Uma grande carga De estresse Nesse cão Onde ele vai estar Perdendo peso Perdendo quilo Porque ele vai estar Numa ansiedade Imensa Para fazer o acasalamento E você não vai permitir Então isso pode Também Causar Queda De pelo Ok Podemos sim Perceber Que há Uma falha De pelo Perceber Que há Uma peladura Você deve Levar O seu cão Ao veterinário Onde ali Vamos estar Fazendo Uma raspagem No pelo Uma coleta Dessa raspagem E vamos Estar examinando Para saber Qual é o tipo De bactéria Se há bactéria Se é sar De carna Ou não E aí sim Você vai estar Descobrindo Se há Alguma Doença Relacionar A nossa queda De pelo Mas lembre Somente Quando houver Uma falha No pelo Ao redor Do olho Ao redor Da genitária No dorso Do pelo A próxima Das orelhas Uma grande Queda De pelo Local Não Não Simplesmente Aquele pelo Que você Encontra Pela casa Em grande Quantidade Assim será Considerado Normal A queda De pelo Desse cão Ok Outro fator Que pode Levar A queda De pelo Desse Desperte São os acúmulos De corantes Que o seu cão Está comendo Às vezes você Quer agradar E você aumenta Você exagera Nessas guloseimas Nessas comidinhas Que não são tão Agradáveis Para os cães Que são os petísticos Cheio de corantes Cheio de conservantes Cheio de pigmentos E ali Isso pode estar Causando Também Ao pet A uma Uma alergia Levando A queda De pelo Ok Então basicamente São esses sintomas Que levam A queda De pelo Do seu pet Então redobre O cuidado Redobre A atenção Mantenha O seu pet Higienizado Limpo E esquecendo De levá-lo O seu cão Para passear Então é isso Queda de pelo Pode ser Natural Ou pode ser Causada Por estresse Ou por outros Fatores Que possam Levar o seu cão A uma grande Complicação Mas lembre Que tudo É solucionado Tudo é rapidamente Resolvido Quando se tem Dedicação Dedicação e amor Canal Sítio Viver Que nem De melhor Rodes O melhor Da cidade Tchau Então é isso Queda de pelo Pode ser Natural Ou pode ser Causada Por estresse Ou por outros Fatores Que possam Levar o seu cão A uma grande Complicação Mas lembre Mas lembre Que tudo É solucionado Tudo É rapidamente Resolvido Quando se tem Dedicação E amor Canal Sítio Viver Que nem De melhor Rodes O melhor Da cidade Tchau Tchau Tchau